Estamos de volta com o Traders, o reality show de Bolsa da TV brasileira. Quatro equipes se degladiando com R$ 70 mil para saber quem tem a melhor rentabilidade em nove pregões. No programa anterior, a equipe verde ficou na frente. Vamos ver o que vai acontecer hoje. No programa de hoje, a dupla roxa já se deu bem em uma operação de venda. Eles venderam ações Vale 5 e depois recompraram por um preço mais barato. Vale 5? Isso, vale 5. Venda. Tá. Vendo. Vale 5. 1K. Peraí, dá pra deixar na cotação, por favor? A 55 e... 25. 23. 24. Isso. Vocês venderam 1.000 a 55 e 24. Vamos receber esse bônus? Como é que vai ser a coisa? Vamos receber, tá tranquilo. Deixa todo mundo ficar neurótico aí, todo mundo ficar treidando, treidando, desesperado. Daqui a pouco eu entro, pra casa dando compra ali. Tá tranquilo. Você vê a tranquilidade da mulher, né? No bloco anterior, a dupla azul também apostou na queda do mercado e por isso entrou vendendo. Eles fizeram a venda de ações da Petrobras e agora estão vendo o preço cair. Pra eles, quanto mais pra baixo for, melhor, pois eles terão que recomprar esses papéis. Ai, vamos ganhar essa p***, cara. Nossa, abriu uma posição vendida, né? Tá vendido, o mercado cai, você ganha dinheiro. Nós estamos vendendo isso pra recomprar mais barato embaixo. A gente vendeu por 45,16 e agora já tá com 44,60. Estão ganhando 50 centavinhos aí, essa brincadeirinha. Vezes mil. Só pra lembrar vocês, presta atenção aí, hoje é o dia que nós temos o bônus, ok? Quem tiver batido Ibovespa com o pregão anterior mais o pregão de hoje, recebe um bônus de 10 mil reais. Isso pode fazer muita diferença no resultado. Ok, pessoal? Tá todo mundo ciente disso? Vamos se esforçar ao máximo aí. No bloco anterior, o clima já esquentou pra dupla verde. O pupilo Lucas está louco pra operar, mas o trader Ricardo quer esperar um pouco mais por uma boa oportunidade. A gente precisa entrar numa posição pra tentar... Não, não precisa. A gente precisa entrar numa posição, desculpa. Seria bom se nós entrássemos em alguma posição. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bacana. Aperta o abraço, cara. Sim. Você tá apertando... Tá perto do topo, ó. Ó, perto desses dois fechamentos. Ó, aqui, perto daqui. Bateu aqui. Uma vez. Tá, que preço é esse? Que preço é esse? Quantos minutos você se grava? Cinco. Põe quinze. Tá no quinze, desculpa. Ah, tá. Quer ou não? Quer, mas eu só acho que a gente pode esperar... Não, não pode esperar, cara. Se a gente esperar, esperar o mercado, o mercado não flui, cara. Vamos ou não? Espera, vamos. Não sei se vamos. Espera, espera. Mano, a gente tem que dar uma ordem, cara. Espera, tá. 48, eu tô lá até agora. Que diferença fez você colocar ou não? Espera. Não, mano, mas esse rodal a gente vem de cima do mercado. Queria dar uma olhadinha que parece que as comadres aqui estão nervosas. Tu quer comprar, o cara quer vender, ele quer comprar, quer vender. O cara tá certo, tá errado. Ele quer treinar mesmo, ele quer fazer... Cara, a gente tá perdendo tempo. O mercado é feito de oportunidades de 10, 15 centavos, principalmente com a grana que a gente tem pra garantir, cara. A gente não tá nem fazendo nada, nem tomando posição, nem chupando o dedo. A gente tá chegando numa posição que a gente não tá muito confortável com uma posição. A gente precisa garantir mais. Eu tô com medo de a gente não levar os 10 centavos. Falei pra ele, me mostra o trade então. Eu acho que ele se fazia assim... Eu tô tentando mostrar o trade, mas você não quer rolar, velho. Isso não dá desquitidão, velho. Vamos entrar pra ele, então? Mesa, por favor. Venda de 1k. E aí, finalmente, a dupla verde resolveu operar. E assim como as outras equipes, eles acreditam numa queda no mercado e, por isso, fizeram uma operação de venda pra recomprar mais barato depois. Ô, da poltrona, você que tá sentado aí, tá achando que só porque tá assistindo esse programa aqui, que agora já sabe como vai ficar milionário, não é nada disso. Em primeiro lugar, o que os caras aqui estão fazendo é uma competição. Não é pra você repetir nada do que eles estão fazendo. Não é aconselhamento nenhum que nós estamos dando pra você. Você mesmo tem que saber o que fazer. Por isso, se informe. Operação Vale 5, venda 1k e 300 a 55,10. 55,7. É mais do que a gente tem. Vai rápido com isso daí. Não, não. Você tá falando que eu tô errado. Olha, 55,07, 1k e 300. Não dá. Não dá. Reduzi a ordem aí. 1k e 200. Vendeu o nosso? Vendeu, né? E a Dupla Azul entrou mais uma vez numa operação de venda. A aposta deles é que o preço vai cair. Conta pra mim o que é que vocês estão cozinhando. O que é que está no forno? Está no forno, nós estamos esperando aqui. A Vale tá dando sinais. Na verdade, tá tudo confuso aqui. Tá dentro de uma trend aqui que nós achamos aqui. Abrimos uma posição vendida. O mercado tá tudo vendido. O Dow Jones caindo agora, o Bob caindo 0,12, o Dow Jones caindo 0,62 e a Vale não cai. Não, é porque foi esse papel que você vendeu. Se você tivesse comprado, com certeza cairia. Sabe como é que é o mercado. Sem dúvida. Minha certeza. A gente quer vender metade. Não, quer vender, quer comprar. Quer comprar, recomprar metade do... A 55,07. Não, 0,6. 0,6, não diga mais, 0,6. Tá, mas é pra... Vai, vai, 0,6. 0,6. Vai, 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 aí, aí, o próximo a gente, R$ 55,00. Muito bem, muito bem. Tá aqui, tá aqui. E a dupla roxa, que fez uma venda de Vale 5, recomprou agora uma parte no lucro. Mesmo assim, eles ainda têm um pouco dessas ações na mão pra zerar o resto depois. Repara que ali na equipe verde, a coisa tá começando a pegar fogo. Cada um tem um perfil de operação. Um acha que tem que treinar bastante, fazer trade curto, muitos papéis e se movimentar bastante, ficar o dia inteiro treinando, o tempo todo treinando. O outro não. O outro é mais tipo estrategista, mais tranquilo, sabe? É um cara que carrega mais a coisa, um pouco mais sereno. Então, são maneiras de operar que cada um tem, um diferente do outro. Não tá olhando gráfico, a gente não tá olhando figura, não tá olhando nada, cara. A gente tá batendo três ativos no mesmo dia e a gente não tá vendo nenhuma oportunidade. É isso que o Didi falou, cara. O Didi falou, meu, não adiante. Se não tem oportunidade de papel, vamos ficar migrando de papel em papel até achar um papel bom pra gente treinar, cara. Mas não tamo achando nenhum papel bom porque a gente não tá olhando papel. A gente tá olhando quatro papéis e fica o dia inteiro olhando book e não vê pão de compra, velho. Tá bom, eu falo ativo, então. Não sei, cara. A gente precisa olhar, velho. Tá, acha cinco que me mostra depois. Cinco compras e cinco vendas.